Fala, galera! Boa tarde e bem-vindos a mais um vídeo. Quarta-feira, 9 de março, 13 horas e 40 minutos. Neste momento, a nossa bolsa está em alta de 1,8%. Dólar hoje negociado a R$ 4,99, com queda de 1,1%. Segundo o IBGE, a nossa produção industrial caiu 2,4% no mês de janeiro. E com esse movimento de queda, eliminou boa parte do avanço de 2,9% que foi registrado no mês de dezembro do ano passado. Pessoal, nesse momento, as ações da Natura são negociadas a R$ 24,14, com alta de 17%. As ações estão registrando essa forte valorização no pregão de hoje para recuperar parte das perdas acumuladas nos últimos meses. Só para se ter uma ideia, a desvalorização acumulada nos últimos 12 meses das ações da Natura é de aproximadamente 50%. A companhia registrou no terceiro trimestre do ano passado lucro líquido de R$ 273 milhões e esse resultado foi 28% menor na comparação com o terceiro trimestre de 2020. As expectativas do mercado para o resultado do quarto trimestre de 2021 é de lucro líquido de R$ 199 milhões e esse resultado oficial vai ser divulgado hoje após o fechamento do mercado. As ações da Vulcabras são negociadas a R$ 9,24, com alta de 7%. Para quem não conhece ainda essa empresa, se eu não estiver enganado, ela é dona de marcas como a Olímpicos, Mizuno e também a Zaleia. Ela registrou no quarto trimestre de 2021 lucro líquido de R$ 81 milhões. Este resultado foi 48% maior na comparação com o quarto trimestre de 2020. O resultado foi dentro das expectativas do mercado e demonstrou a consistência da sua performance. Um destaque para o crescimento de 35% nas vendas na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. E também para o fato da Vulcabras ter atingido o seu maior nível de retorno sobre o capital investido desde o ano de 2018. A XP Investimentos tem recomendação de compra para as ações e enxergam o preço-alvo em R$ 12. Para a gente poder finalizar, as ações da Oi são negociadas a R$ 0,85, com alta de 3,6%. Em uma sessão bastante tumultuada hoje, o CAD desconsiderou um recurso que ameaçava a venda dos ativos móveis da Oi para as suas rivais, a TIM, a Vivo e a Claro. O CAD manteve o acordo em controle de concentração, mas aprovou por unanimidade a incorporação das imposições unilaterais que asseguram a redução dos riscos concorrenciais no setor de telecomunicações. Uma ótima notícia para a Oi e também para os seus acionistas. Pessoal, vou ficando por aqui, quero deixar um abraço para o Elias Ribas, a Sabrina de Menezes, Aldo Mendonça, Veroaldo Ramos e também para a Amanda Lima. Muito obrigado por assistindo até aqui e bons investimentos, galera! Obrigado por assistir!